Olá amantes do tênis, começa a partir de agora aqui pela TV8, reportagem destacando o segundo dia de jogos do torneio Challenger de São Leopoldo, temporada 2024, a quarta edição deste torneio, que é da série Challenger categoria 75. Vamos aqui trazer a presença dos jogadores brasileiros neste segundo dia de jogos, terça-feira, 26 de março de 2024. Aqui a imagem da quadra central, primeiro jogo logo no finalzinho da manhã desta terça-feira, 26 de março, Matheus Puccinelli de Almeida, brasileiro, que está aqui na parte próxima e que vai sacar para a partida em 5x2. No segundo set, ao fundo, o francês Geoffroy Blanqueneau, cabeça de chave número 7 da competição. Devolveu para fora a devolução de saque Blanqueneau, 15x0. Puccinelli e Blanqueneau que se enfrentaram no Paraguai Open na semana anterior, Puccinelli sofreu para ganhar por 2x7x1, mas levou e acabou parando na segunda rodada. Madero, Madero Blanqueneau, 30x0. Árbitro de cadeira das partidas, a Paula Vieira Souza, brasileira, conceituada no circuito, esposa de Fábio Souza, o baiano que também é árbitro e que também tem destaque aí no circuito, na arbitragem. Nossa, que que é isso? Que mãozinha, hein, Matheus? Que toque, que toque. 40x0. Belíssimo o vôlei deixadinha para fazer 40x0 e chegar ao triplo match point. 6-3-5 a 2, agora 40x0. Há um ponto para avançar a segunda rodada em São Leopoldo. Erro forçado de Blanqueneau, no excelente ataque de Matheus Puccinelli, para vencer a partida, 2x7x0, 6x3 e 6x2. Foram as parciais. 1h57min de partida. Próxima rodada para Puccinelli, enfrentamento contra o boliviano Juan Carlos Prado Ángelo. Mais um jogo na quadra central do São Leopoldo Tênis Clube. Sede do São Leopoldo, o aberto de tênis. 5x3 para Felipe Meligeni Alves, no terceiro e decisivo sete, no confronto contra o japonês Kaishi Ushida. Tênis está vindo do quadri. Bola bem angulada do Ushida. Meligeni pegou, praticamente o bate pronto. Contra a pé de Meligeni, grande bola. O sobrinho de Fernando Meligeni, atualmente comentarista da ESPN, e que teve grande destaque no circuito. E aqui Felipe Meligeni Alves, na batalha. 15x0 neste nono game do terceiro e decisivo set. Primeiro set vencido pelo Meligeni, 7x6. No segundo, Ushida fez 6x2. E aqui temos, portanto, o set de desempate. Saque aberto. E aí ficou fácil para o Meligeni. Gostou nada, nada. O Japa. Tentou fazer a devolução defensiva, mas a bola saiu curta demais e facilitou a vida do brasileiro que partiu para o Smash. 30x0. Felipe Meligeni Rodrigues Alves está aqui a dois pontos da vitória. Cabeça de chave número 4 da competição, o brasileiro Felipe Meligeni. Lucas Cabral, árbitro de cadeira desta partida. Brasileiro. Devolveu para fora o Caixi Ushida na devolução de serviço. 40x0 é triplo match point. Denominação oficial do torneio de São Leopoldo é Circuito Banco BRB Engie de Tênis. E nesse contrapé, Felipe Meligeni. Felipe Meligeni Alves vence a partida por 2x7x1. Jogo duro, mas vitória de Felipe Meligeni confirmando o favoritismo sobre Caixi Ushida do Japão vindo do Qualy. 7x6, 2x6 e 6x3 após 2 horas e 7 minutos. Próximo adversário de Felipe Meligeni Alves na competição será o também brasileiro Matheus Alves. Convidado da organização. Mais uma vez, quadra central. bastante movimentado. que rali, que rali. termina com a falha do paulistano estadunidense que devolveu na rede neste longo rali para chegar ao match point. É o terceiro match point para Sakamoto. Kuzuhara chegou a ter 0.40 no início do game. Sakamoto salvou. teve match point, depois sofreu outro break point, o quarto, e salvou de novo. Chegou a ter o segundo match point. Agora é o terceiro match point. Madeirada. E aí foi lavado o reforçado Bruno Kuzuhara. Jogou pra fora é game set match. Vitória de Pedro Sakamoto, 2x7 a 0. 6x2 e 6x0 em 1 hora e 17 minutos de partida. Este jogo que teve como árbitro Marcos Campos do Brasil na cadeira. Próximo adversário de Sakamoto para a segunda rodada sairá do confronto entre Orlando Luz e Thiago Monteiro. Luz que entrou como alternate, Monteiro como cabeça de chave número 2. Aí pudemos ver um ponto sensacional. Excelente ponto jogado pelo Daniel Dutra da Silva. Brasileiro, convidado da organização no confronto contra Gianluca Magger da Itália. quadra de número 3, portanto mudamos de Kantia. Arbitragem de Luiz Parada, também brasileiro. Jogo no tie-break do terceiro set. Daniel Dutra da Silva venceu o primeiro set 6x3. Gianluca Magger deu troco, fez 6x3 no segundo. 4x3 para Gianluca Magger. O Daniel Dutra da Silva devolveu a mini quebra. E tem o saque. Mas é angulo em demasia neste ponto e sofre mais uma vez com mini quebra. 5x3 para o italiano. Que chegou a estar perto do top 60 como seu melhor ranking. Em 2021. Após chegar a semifinal do ATP 500 do Rio de Janeiro. Madeirada do Danielzinho após uma devolução profunda do Magger. Profunda e potente. É isso aí João, bolas para a esquerda do árbitro porque o sacador é outro. É o Gianluca Magger. 6x3, triplo match point. Mais uma mini quebra em favor do italiano. Que vai sacar. Tendo a possibilidade de vencer a partida e eliminar. O aguerri do Daniel Dutra da Silva, irmão do Rogério Dutra da Silva. Parou já há algum tempo de jogar. Teve também destaque no circuito, o Rogerinho. Segundo serviço para Magger no triplo match point. E no swing em vôlei vencedor, Gianluca Magger da Itália vence a partida por 2x7x1 de virada. 3x66376 após 2 horas e 35 minutos de partida. Próximo adversário de Gianluca Magger da Itália na competição na segunda rodada. será Gonçalo Oliveira de Portugal, cabeça 8. Muito bem, voltamos aqui com a imagem da quadra central do São Leopoldo Tênis Clube. Confronto envolvendo brasileiros. Último jogo do dia já na programação noturna. Orlando Luz ao fundo. Que entrou como alternate na chave. Enfrentando o Thiago Monteiro, cabeça de chave número 2. Confronto Brazuca 100%. Orlando Luz serve para partida no 12º game do 3º e último set. Dropshot Orlando Luz, que toque, que dropshot genial. Que magia esse toque. Sensacional. E a galera com ele. O gaúcho Orlando Luz. 15-0. Primeiro seto vencido pelo Thiago Monteiro. Cearense de Fortaleza fez 6-4. No segundo, 6-3 para Orlando Luz. 6-5 para o gaúcho, que quebrou o serviço do Monteiro no game anterior. E aqui serve para partida. Nossa, que ataque. Erro forçado de Monteiro. 30-0. Atualmente, Orlando Luz, que é o número 371 do ranking de entradas da ATP, é o 10º brasileiro na listagem. Enquanto o Thiago Monteiro é o 2º. Ranking 110. Ele que chegou a ser o número 63 em 2022. Saque aberto do Orlando Luz no backhand de Thiago Monteiro. Canhoto, Thiago Monteiro. Para chegar ao triplo match point. Aline Rocha. Brasileira, é a árbitra de cadeira. A simpática Aline Rocha. Sendo a mediadora dessa partida envolvendo dois brazucas. Triplo match point. Erro. Não forçado de Thiago Monteiro. Vitória dramática de Orlando Luz. Por 2, 7 a 1. De virada, 4, 6, 6, 3 e 7, 5. Após 2 horas e 29 minutos de partida. Para eliminar o cabeça de chave número 2 da competição. Próximo adversário de Orlando Luz será Pedro Sakamoto. Também brasileiro. Que venceu o jogo entre nipônicos. Após vencer ao estadunidense Bruno Kuzuhara. Que veio do quadro. E aqui a torcida, a galera gritando incessantemente o nome do Orlandinho. Que avançou a segunda rodada. E tem toda a torcida. Mas também não é para menos. É o compatrício dele, né? Toda a gente gaúcha. Neste confronto. Contra o Thiago Monteiro. Outros resultados de tenistas brasileiros na primeira rodada. João Lucas Reis da Silva acabou sendo eliminado por Gonçalo Oliveira de Portugal. Cabeça 8. 7, 5 e 6, 3. O Oliveira que vai enfrentar o Gianluca Magger da Itália. Que bateu o Danielzinho Dutra Silva. E para fechar, Matheus Alves. Também brasileiro vindo de um convite recebido da organização. Bateu ao argentino Renzo Olivo, duplo 6-3. Esta foi a reportagem destacando o segundo dia de jogos do torneio Challenger. Aberto de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Extremo Sul do Brasil. Vocês estiveram aqui na companhia de Ed Martínez, na narração. Muito obrigado por assistir a TV8. Um abraço a todos. E até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Transcrição e Legendas Pedro Negri.